E aí pessoal, beleza? Sou eu aqui, Yuri Rodrigo de Camargo, falando diretamente do evento de lançamento da nova linha Moto G7, isso é mesmo, a linha da Motorola que mais fez sucesso no Brasil nos últimos anos, a linha que se tornou popular e uma das mais queridas da população brasileira e de muitos outros países também, mas com destaque muito grande para o Brasil. Tanto é que o evento mundial de lançamento da linha Moto G7 aconteceu aqui em São Paulo hoje para todo o mundo, foi transmitido via internet para outros países e aconteceu aqui diretamente do Brasil, para ver a importância que a Motorola realmente dá a este mercado, afinal de contas foi um mercado que ajudou e deu um grande ato aí na Motorola. E foram lançados quatro modelos do Moto G7, o Moto G7 Plus, que tem como destaque a sua câmera, que possui inteligência artificial, com posição automática da imagem, detector de sorrisos e, além disso, conta com um carregador Turbo Power e um processador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 636. Possui ainda uma tela Max Vision de 6,24 polegadas, além de tudo, é uma tela Full HD Plus. O Moto G7 Plus já está disponível no mercado com preço sugerido de R$ 1.899 nas cores Índico e Rubi. Já o Moto G7 possui uma tela Max Vision Full HD Plus de 6,24 polegadas também, com um sistema de câmera dupla de 12 megapixels mais 5 megapixels. Além disso, possui recursos como modo retrato, cor em destaque e detector de sorrisos também. O processador, um pouco mais simples do que a versão Plus, é um Octa-Core Qualcomm Snapdragon 632. Ainda assim, é um processador muito bom e possui também o carregamento Turbo Power. O Moto G7 já está disponível também para venda no mercado, nas cores Onyx e Polar e tem o preço sugerido de R$ 1.599. Outro modelo lançado é o Moto G7 Power. Esse tem em destaque a sua bateria, já que possui a bateria com capacidade de 5.000 mAh. Isso é uma mega bateria. A Motorola promete que é possível trabalhar e jogar por até 55 horas com apenas uma carga. E, é claro, possui também o Turbo Power, que proporciona uma carga muito mais rápida. Outro destaque do Moto G7 Power é a tela Max Vision HD Plus de 6,2 polegadas. E o processador é o Qualcomm Snapdragon 632 de até 1,8 GHz. O Moto G7 Power também já está disponível no mercado, na cor azul nave, e tem o preço sugerido de R$ 1.399. E, por fim, o último modelo lançado é o Moto G7 Play. O Play sempre é colocado como uma opção mais barata entre todos os produtos, e ele está chegando também no Moto G7. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 632, possui uma tela Max Vision HD Plus de 5,7 polegadas, com proporção 19 por 9, e possui uma câmera traseira de 13 megapixel. O Moto G7 Play também já está disponível no Brasil, e chega com o preço sugerido de R$ 999, nas cores índigo e ouro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais rápido, apenas para trazer algumas informações e novidades diretamente aqui do evento. E em breve nós teremos informações e traremos mais detalhes em reviews completos de todos esses aparelhos. Aguarde! Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do ClickTech. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está aqui.